Tá, vamo lá. Tô. Trouxe. Ai, que saudade. Nossa, precisa de uma limpeza, hein? Sinto nem água mais dessa. Tade, Júlio. O que é? Tá. Tanto arriscadinha, Tati. Tati, 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 Tati. Vou gravar só mais um pouquinho Nossa, que cheiro Tá, pega Se não der conta, esse ralinho pequeno aqui lascou Vai lá, vamos lá na lavanderia Ó Ih, caraca Você quer? Não Olha, ela vai que não tá aqui, ela vai soltando Ah, era pra tirar a vassoura do lugar Agora já era A vassoura vai ficar aqui Atrás dela, né? Uhum Ela vai dentro do lado Pronto Esse ralinho pequeno aí não dá conta desse aguaceiro aqui não, hein? Não é assim Onde que é? Onde que solta? Sabe? Aham Nossa Vamos deixar a louca pular aí Pronto Não saia daí Vai morrer, vai morrer, vai murchar, apodrecer Aham Ah, não trouxe papel Se tivesse trago um caderno Você tem? Beleza O boy que eu vou continuar gravando Que aí até grava o barulhão que ela tá fazendo Meu Deus Obrigado Caraca, o avião Esses dois aqui ficou Perfeito Isso aqui não ficou lá, aquela brastempa não Mas ficou legal Mas ele desenha olhando No negócio Eles não desenham colocando papel aqui embaixo Que barulho foi esse? Você entendeu? Não falei? Uhum Ele desenha Olhando Ah, valeu Valeu Primeiramente vai ser o quê? Nome, né? Você que abriu janela? Sim Pra correar Pensou que tinha esquecido, né? Tá, vamos lá Nome Cor Uma letra é linda, maravilhosa, tá? Pode pá Cor Cép 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 O que é Cép? Cidade, estado, país? Uhum Que barulho é esse? Vai Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ó Ih, tá rodando só o turbilionador Meu coração tá batendo forte Tá embolando roupa Tá embolando roupa Tô vendo o César dela fazendo assim, ó É agora Ela vai fazer barulhão Olha isso aqui, gente Mãe, olha isso aqui Mãe, eu tô com medo da máquina Olha isso aqui, mãe Olha minha mão Estranca essa bodega Mãe, a porta quebrou A porta quebrou Não abre E tá, pega Vai, filha Brinca aí Deixa eu rodar aqui, tá? Porque tá tudo molhado Mas que eletroluxo mais sem graça? Ah, é Tem que pôr o maciante Como é que eu piso aqui? Eu vou pra cá Eletroluxo mais sem graça, gente Começou a pular, morreu Ah O que que é isso? Oi Tá, já vou Mano Entendi mais nada Já tacou o maciante Isso aqui deve ser um o quê? Um IP ternura na garrafa do Brisa intenso Tá Tá, pega Já travou Pensa, mas O kit O kit camis dela Não tá lá Muito bom não, viu? O kit camis dela Não tá passando bem não Vou jogar dedo aí Com minha mãe Prendi a porta Prendi a porta Muita Prendi a porta Prendi a porta Prendi a porta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, já tá drenando. Que rápido. Ó. Ó a lagoa. Ó, gente, eu tô em Alagoas. Uma viagem inesquecível foi essa, ó. Ó a lagoa. Já liberou o pressostato. O atuador já tinha que tá entrando em ação. Já tinha que já tá preparado pra... Eu espero que agora o atuador funcione. Quero ouvir aquele... Ai, que susto! Ó, vou deixar o celular até daqui na cozinha. Daquela porta ali é a lavanderia. E sim, eu tô sem camisa que aqui tem um calor imenso. Daquela porta ali é a lavanderia. Ó a lagoa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega, bicho. Vocês ouviram? Nossa. Nossa. Vai. Uma ideia. Ou se ela vai fazer aquele barulhão de novo. Ou se ela já vai fazer. Porque ela já está engrenada. Não é possível que vai dar para o ator desengrenar nesse tempo. Olha. Eu sou. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aleluia, gente. Que saudade desse barulhinho. Que saudade desse barulhinho. Ai, que saudade. Que saudade desse barulhinho. Que saudade desse barulhinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.